Venha, Artemis. Meus olhos! As manoplas de Apolo estão emitindo uma poderosa luz nunca vista antes. Desapareceu? O que é aquela coisa? Uma estátua gigante de uma deusa apareceu atrás de Apolo? Que lindo. Oi? O que foi que você disse? Sendo bem honesto, ele é um cara lindo de verdade. Uau! Isso foi tão genuíno. Oh, rapaz. Aquela é a arma divina. Luz do Ar de Artemis. Não a vejo há muito tempo. Acho que não vejo Apolo usar isso desde a Gigantomaquia. Não achei que o Apolo usaria isso. Certo. Vamos lá. A deusa está formando algo com sua luz? Na mão de Apolo, um arco enorme e brilhante apareceu. Olhem bem pra isso. Ele materializou a luz e a transformou em uma flecha. Essa é a técnica suprema. De Febo Apolo. Supremo, que piada. Vá em frente e atira, seu deus de merda. O quê? O que acabou de acontecer? A flecha de Apolo desapareceu junto de um fleche de luz. Um buraco foi feito em Leônidas e nas paredes da arena atrás dele. As flechas douradas de Apolo, rápidas como a luz. Se elas atingirem o mortal, ele morrerá instantaneamente antes que possa sentir dor. Esse é o golpe mais rápido do mundo dos deuses. É uma técnica tão poderosa que nem mesmo os gigantes puderam lidar com ela. No paraíso, apenas alguém como eu poderia me defender contra essas flechas. Até mesmo aquele humano está perto da morte. Isso doeu pra caralho. Deus filho da puta. Léo, essas flechas são problemáticas demais. Vou voltar para a forma de escudo. Você sobrevive até mesmo esse golpe. Eu tenho certeza que isso foi bem mais do que um apenas... Isso doeu. Você é realmente muito resistente, né? Leão! Uma sequência de tiros aterrorizantes! Flechas de luz invisíveis! Cai como uma chuva de meteoros! Leão está completamente acabado! Opa! Eu... Preciso tomar cuidado. Eu estava tão confortável que quase cochilei aqui. É. Foi o que eu pensei. Mas nós temos que descobrir como lidar com essas flechas invisíveis. Fica de boa. Foda-se se eu consigo ver ou não. É apenas uma flecha. Eu vou rebatê-las. Léo! Eu admiro por ter aguentado tanto. É por isso que eu não vou deixar você sofrer mais. Vamos acabar logo com isso. Isso ainda não acabou! Que? Ele defletiu a flecha! Ele conseguiu defletir aquilo? Isso não significa que ele consegue ver as flechas de Apolo? Não. Ele não consegue ver. O instinto. Aquele humano. Ele deve ter passado por inúmeras provações no campo de batalha. O instinto de um guerreiro. Adquirido dessa experiência. Foi isso que tornou possível ele devolver aquela flecha para um deus. Você quer dizer intuição? Você poderia dizer isso também. Rapaz. Mas... Ele já levou muitas flechadas. E chegou ao seu limite. Senhor de Mônidas. E... E Apolo também. Sério? Dizendo coisas como... Eu te admiro. Eu não vou deixar você sofrer mais. Quanta estupidez. Você acha mesmo que eu me sentiria grato por receber tais palavras de um deus? Quem diabos você acha que está enfrentando? Quem você pensa que eu sou? Você é um desgraçado egocêntrico. É isso que você é. Eu te odeio, seu merda. E ainda assim, é um pouco lindo. Agora você está começando a falar igual macho. Aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você lutou tanto? É por vingança contra mim? Ou é pela humanidade? Eu... Não ligo pra nada disso. Aqui e agora. É hora de lutar. Nós não escolhemos como nascemos. Mas como vivemos ou morremos. É nossa escolha. Eu apenas sigo. A minha alma. Os homens. Mais obstinados do mundo. Isso. E a Esparta que eu tanto almejo. Incrível. Senhor Leônidas! Estamos com você! Hehe. Seus idiotas. Geruru! Leo! Vamos! O escudo de Leônidas está mudando novamente! Que pressão enorme! Muito obrigado! Queimando minha alma com você, eu me tornarei ainda mais belo! A flecha mais forte do mundo dos céus e o escudo mais forte da humanidade coletirão agora! Agora! Felix! Lanta! Vira hora de almas! Léo! É agora! Vamos mais uma vez, arrebentar essa sua cara! Seu Deus arrogante! Sério? Você ainda está com essa expressão irritante no rosto? Espero que tenha o observado bem. Mas é claro, senhor Leônidas! Mas do dia em que eu o conheci, você sempre foi... Você sempre foi o maior espartano de todos! Entendi. Fico feliz em saber que Esparta ainda é o mais forte. Muito bem, lindos. Vocês foram... O ápice da beleza. Na nona rodada do Ragnarok, O vencedor é Apolo! Tchau!